Uma grande feira de produtos orgânicos, agroecológicos e sustentáveis. É o que a gente está acompanhando hoje, que nós estamos conhecendo melhor, hoje aqui no Cidadania, sobre a cesta Bionat, que começa amanhã na usina do gasômetro. Está conosco a responsável pelo espaço Gourmet, lá na Bionat, ela que também é coordenadora de atividades de pesquisa em gastronomia, falou bastante do trabalho aqui no primeiro bloco, a Jussara Pereira Dutra, e está conosco também a responsável pela gestão ambiental desse projeto, a Daliana Mirapalhete. A participação de vocês na Bionat, agora vocês estavam falando, não é só a questão da gastronomia, também envolve aí o plantio, as hortas, até produção de vassouras, é isso? Pois então, a preferência por se usar os produtos sustentáveis, né? Sustentáveis, né? E pela sua própria diversidade, né? Da gente incentivar isso, de trazer a agroecologia como um processo, né? De transição para o uso, quanto menor a gente usa, menos, né? Ser usado os agrotóxicos, né? Onde a gente, o Brasil é o grande campeão de uso de agrotóxicos, né? Infelizmente. E, então, a gente tem que efetivamente fazer alguma coisa para a diminuição, né? Da comida envenenada, né? Que é muito estranho que, né? Nós somos o único animal que envenena a comida para dar para os filhos, né? Então, é um processo, né? De transição, que a gente vai de conscientização, de passar, né? A, novamente, né? Ter um respeito maior pela natureza e aproveitar dela. O melhor que possa, né? O melhor dela, né? Então, são, são caminhos, né? Esses são pequenos, pequenos atalhos que a gente vai fazendo, mas bem, que vai ensinando, né? A população a, a, a usar e a cultivar esses, esse, esse produto mais, mais saudável. E voltando a essas oficinas, são, além da questão dos agrotóxicos, a questão do alimento? A gente faz, assim, a administração dos resíduos sólidos, né? Dentro, dentro do Palácio Piratini, a gente tem toda uma preocupação, assim, com o que, como vai ser o destino desses resíduos, né? Então, se fez, teve uma experiência de fazer as vassouras de garrafa pet para ser utilizada, principalmente na, na, no pátio, né? Para, para varrer folhas, elas são excelentes, são, são mais eficazes do que as vassouras, né? Compradas com, com essa função. Só que a gente não usa mais garrafas pets no Palácio Piratini, essa Jussara, né? Jussara hoje, em função também dessa política, né? De, da valorização dos nossos produtos nativos e das, das espécies, das frutas nativas, a gente hoje, né? No Palácio, são, se só utilizados, o, 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 os sucos, né? Curias, mas para não ficar assim, ó, só na, na, nas atividades do Palácio, na usina do gasômetro, tá? Além dessa questão da gastronomia, da alimentação, tem feiras, tem feira, da garrafa, isso, tudo. Porque é da garrafa pet, que a gente não usa mais, mas que, que é que, idealmente, seria não produzirmos mais garrafas pet, né? Como ainda se produz. Mas, como ainda se produz e elas estão aí, a gente vai ensinar lá, né? Um vai ter uma oficina na, na sexta-feira e outra no, no sábado, às quinze horas, tanto na sexta, quanto no sábado, é às quinze horas essa oficina, que é consorciada com uma oficina de construção de minhocário, junto com, que é a bióloga que trabalha conosco também, ela tem, é, uma ONG chamada E-Consciência, e que faz um trabalho, a gente faz um trabalho, né? Parceiro, assim, então essas duas oficinas vão ser concomitantes. A da produção de vassouras com garrafas pets, né? Precisam dezoito garrafas pets para uma boa vassoura. E a construção do minhocário para a produção de humus, né? Para utilizar, pode ser até um micro minhocário caseiro, tu fazer na sacada do apartamento, né? Para usar o humus nos vasos, nas folhares. Para temperinhos, né? Que se faça. Isso, isso. E encerrando, então, assim, eu acho, para finalizar, tem evento cultural? Tem evento cultural, tem painéis, tem debates, tem participação, tem até roupas, né? Ecologicamente corretas. Exatamente, então é isso, né? A gente poder usufruir desse momento que a cidade tem, né? De poder ter uma feira que nos chama atenção para essa possibilidade que a gente tem de ter uma outra postura, como a gente poder ter uma relação, né? Mais saudável, né? E mais correta, assim, com a natureza, com o meio ambiente. Então, eu acho que a gente só tem que participar e poder estar fortalecendo, né? Esse evento anual que Porto Alegre recebe. Então, tá. Então, na sexta, no sábado, no domingo, o dia inteiro, na usina do gasômetro, tem atividades culturais, tem painéis de debate, tem as oficinas que as meninas falaram aqui, que vão estar ministrando. Tem uma oficina para a mulherada e para quem mais goste, de maquiagem, maquiagem com produtos natural, produtos minerais, que deve ser uma coisa bem interessante, né? A gente aprender porque as maquiagens que a gente usa, tanto esmalte quanto são muito prejudiciais, né? Agressivas alguns, né? São muito agressivas com produtos, né? Que fazem cumulativamente, eles vão fazendo bastante mal para a pele, não só para a pele, né? Internamente. Então, acho que vale a pena a gente conferir essas oficinas. Vale a pena. Na usina do gasômetro, então, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, obrigada a você pela sua audiência. O Cidadania se despede, voltamos amanhã ao vivo às sete da noite aqui. Até lá. E aí Tchau, tchau.